E aí povo bom que assistem a desgraça, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Monster Crown E agora a gente está continuando ali depois do tutorial Eu, agora no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já terminei a missão principal do jogo Então pode ser que eu dê umas opiniões sobre o que eu senti com o jogo, entendeu? Primeiro, eu não lembro se eu falei, mas eu falei que o jogo estava um pouco pesado Que ele estava pegando 4 megas da minha memória, 4GB da memória Quando eles diziam que eu ia pegar só 2 E isso realmente o jogo estava travadinho, o jogo demorava a ligar, a iniciar Então, eles lançaram agora recentemente uma atualização que fez com que o jogo consumisse menos memória E agora ele está rodando bem melhor Eles também fizeram alguns ajustes com o spawn de alguns monstros Que aí você vai poder fazer pactos com novos monstros que você vai conhecer no meio do caminho Que talvez você não tivesse tido atenção Na gameplay que você está vendo agora, eu vou estar enfrentando o Walrus Que é basicamente o primeiro chefe que a gente tem no jogo Ele é um monstro do tipo vermelho, que é tipo bruto E ele é um desafio bem alto logo para o começo do jogo Mas que se você souber usar as mecânicas que foram ensinadas até agora Principalmente a de Cine Gear Você vai conseguir ter um bom resultado lutando contra ele Talvez você também tenha feito um grindzinho e ter ficado com um level mais alto que o dele Mas o limite no momento, que eu já falava disso, é o nível 9 Então você não tem como chegar muito longe Depois de passar dele você chega na primeira cidadezinha, que é a cidade de Mil E nela você vai conhecer alguns NPCs, como aquele que cura por um preço Ele vai curar todos os seus monstros a um preço fixo, baratinho Também o que gera seus itens, porque jogando no modo normal Quando você perde a batalha, você perde todos os itens da sua bolsa Salvo os itens principais do jogo Mas aqueles itens de cura, os pactos, você vai perder todos Então é bom, às vezes, deixar guardado para um momento depois Então, a gente tem uma conversa com o prefeito da cidade E ele fala do mistério dos monstros que estão além do mar Que são os e-fios Que eles ficam aí encarando as pessoas e não deixando elas passarem Mas isso aí é só um jeito de bloquear um conteúdo posterior do jogo O mais importante que você vai fazer na cidade é conhecer também os domadores, os tamers Porque eles são responsáveis por aumentar esse limite do nível que você tem E quando você enfrentar um deles, geralmente você vai ganhar um dos monstros deles de prêmio Cada cidade tem um deles desses domadores para você enfrentar E isso é bastante importante de você alcançar Porque senão você vai perder um pouco dos níveis E pode, por algum motivo, ficar abaixo do nível esperado que o jogo espera Mas não se preocupe muito com isso não, porque eles ficam bem na cara Então você não tem como perder eles de vista Então, eu queria falar um pouquinho também sobre a história de Monster Crown Que é uma história que envolve máfia, gangsters, brigões Mas é todo tipo de pessoa que está interessada em usar o poder desses monstros Como uma forma de tirar vantagem da sociedade Porque aqui, uma coisa que você tem que deixar bem clara É que os monstros, eles são realmente perigosos Eles não são tratados como a gente vê na mídia, por exemplo, os pokémons Porque os pokémons são amigos das pessoas E a gente não vê uma coisa assim, drástica Se é que vocês me entendem Já aqui tem sempre um contexto anterior de uma guerra Entre os humanos e esses mortos E esses pactos que a gente faz São justamente para isso Para que eles possam trabalhar junto com os seres humanos Resumindo, eles querem ser tomados mais a série Contando agora com a minha experiência Que eu já falei do fim do jogo Mas sem usar o pós-fim do jogo Que tem bastante conteúdo ainda depois As batalhas, elas são bem tranquilas Assim de entender O sistema tem apenas em 5 tipos, né? Como vocês já viram Então, o que cabe aqui é você lembrar de sempre Ter um grupinho de pelo menos uns 4 monstros diferentes E de naturezas diferentes O começo do jogo ainda também não traz O que eu vou trazer no review Porque esse é que vai ser o último vídeo antes do review Eu acho que já deu para mostrar bastante do jogo Sem dar spoilers Mas... Tem um sistema também de bridge Que basicamente vai fazer cruzamentos Entre as espécies de monstros que você vai encontrar E esse é o carro chefe do jogo O que acontece É que para você fazer do jeito que... Super otimizado e tal Talvez você vai ter que dar uma pensadinha Porque tem umas mecânicas que o jogo mesmo não explica E você tem que ir atrás de documentação De patches e DLCs E conteúdo que já foi colocado Para quem estava acompanhando desde o começo do Early Access Já ser antecipado É mais tranquilo de saber Agora para quem está chegando assim agora Talvez não seja tanto Mas fique tranquilo que o jogo não exige isso para o modo história Mas pode exigir isso para combates online É... Dá para jogar um PVP online contra o pessoal Basta você ter o código deles E eu acho que dá para jogar contra o pessoal do Switch também Mesmo com o PC Você também pode usar esse sistema para fazer trocas Então se você estiver faltando uma criatura aí Que por algum motivo você não conseguiu achar Você pode trocar com alguém na internet O... Muito tempo do que eu passei desse jogo aqui Nessas... Cenas que eu estou mostrando E por que eu demorei tanto a fazer esse segundo vídeo É porque Eu fiz um pouquinho de grind Para... Deixar os meus monstros em um nível mais alto Para não ter que ficar... Tendo que correr atrás disso no futuro Então... Demorou um pouquinho por causa disso Mas também... Não tem muito o que mostrar com grind Acho que é uma coisa muito interessante Enquanto eu estar vendo isso Foi porque eu descobri Porque eu não sabia Mas... Tem pequenos eventos assim que são aleatórios Para cada vez que você inicia o jogo Basicamente você pode encontrar mochilas Mochilas com itens Que algum outro Domador de criaturas largou no chão Porque foi derrotado Itens de cura aleatórios Pactos no chão E... Dois coisas muito interessantes Primeiro A batalha contra NPCs Você pode encontrar diversas NPCs no mapa E ter uma batalha E geralmente isso dá bastante experiência Para os seus monstros Ou você pode encontrar um NPC Que na verdade Quer que você troque com ele Por alguma criatura E as vezes vai ser uma criatura Que você não tem Ou vai ser uma criatura Que já é um cruzamento De uma criatura que você tem Mas... Justamente ser um cruzamento Ela vai ter outro tipo de... Classe E outro tipo de visual também Porque lembrando Cada criatura que cruza Ela tem 5 visuais diferentes Além do básico Então você... Pode ser que você não goste Do visual básico de um Mas você pode gostar De um dos visuais Diferenciados dele, entendeu? Agora sim Esse sistema de bridge Como eu falei Pode ficar um pouco complicado Mais para frente Mas eu acho que Se você tiver paciência Você consegue descobrir Eu já tenho sempre que estar Mudando de jogo para jogo Então eu não tive esse tempo todo Eu perguntei um pouco assim Mas... Acabei ainda... Faltando um entendimento Para isso Então... Aqui... Eu estou chegando No ponto do jogo Em que... Eu cheguei na primeira cidade Que tem um rei E que eu vou spoiler mesmo É esse rei amigo Do nosso pai no jogo Tanto é que A gente vai ter que voltar Para casa com ele depois Mas para isso A gente tem que derrotar Esse Brutus Que é um tipo de monstro Que fica bem na frente Da cidade do rei Então... Ele tem um nível Um pouquinho mais alto Que você já esperava Mas... De novo... Você usando estratégias Usando as sinergias Usando as resistências Você consegue enfrentá-lo Eu acho interessante Que um desses locais Antes dessa cidade É uma... É um campo de batalha Você vê diversas cruzes Como se fosse assim Enhorrando... Os guerreiros Que caíram Nesses combates E eu acho Que isso é Bastante interessante Que o jogo traz E para encerrar Tem uma última mecânica Que eles não explicaram Até... Essa parte do primeiro rei Que... Você tem algumas habilidades De campo A habilidade de correr É uma delas Mas eu não sabia Até eu encontrar Que a primeira habilidade Que me é dada Que é o que? Uma canoinha Que... Em diversas áreas Se tiver uma ponte vermelha Essa canoa Automaticamente Vai me levar Para o outro lado da ponte E... Abre um pouquinho A exploração Tem alguns segredinhos Que você pode encontrar E eu acho Que isso é legal Não exige Que seu monstro tenha Um golpe certo Para poder usar Esta técnica Como... Certas franquias Aí tem O que se pode ver Tem até agora De Monster Cry Que é um jogo assim Que mostra A sua própria cara Para o gênero De criar monstrinhos Eu acho também Interessante Que eles não tentaram Ser muito Estilo Pokémon Estilo Digimon Qualquer outro mundo Tipo assim Mais famoso Mas eles tentaram Dar um visual Que fosse mais a cara dele Dos que eu vi E... É óbvio que eu não vi Todos os mortos Que eu tinha Para escolher Tem uns assim Que está meio genérico Meio desinteressante Tem outros são mais legais Mais trabalhados Que parecem mais Uau! Que são dinossauros Um brabo Mas... Eu acho que isso vai ser De gosto de cada jogador Então eu espero Que vocês Tenham visto até aqui Porque o próximo vídeo Provavelmente vai ser O review desse jogo E eu espero trazer Uma visão mais crítica E mais aprofundada dele E trazendo bastante Mais spoilers Até mesmo da história Obrigado para quem assistiu E até a próxima pessoal